Esse é o Fiat Kronos HGT, a versão esportivada do Fiat Kronos. Fiat Kronos HGT Ele é, na verdade, uma versão esportivada do Kronos. Esportivado por quê? Porque as únicas mudanças que ele tem é no visual. Ele não traz mudança na motorização nem nada do tipo. Apenas no visual. O Kronos HGT é baseado no Kronos Precision, com o mesmo motor 1.8 de 139 cv. Então, o mesmo motor, a mesma suspensão do outro Kronos Precision. A cabeça é um top de linha. A única coisa que realmente para encontrar vai ser o apelo visual. Aqui você vai encontrar a roda de liga leve aro 17, na cor preto brilhante, o teto também na cor preto. Na verdade, esse teto é um opcional, você paga mais por ele. Você vai encontrar também um aerofólis. Ali atrás também pretinho, que traz um visual um pouco mais esportivo para o carro. E o interior também preto, como de costume, já do HGT. Também como já equipado no Fiat Argo. Bom, como eu falei, ele usa o mesmo motor do Kronos Precision. É um motor e-torque, um motor já antigo da Fiat. Um motor e-torque 1.8 de 139 cv. Esse 139 cv geralmente é a 5.000 rpm por aí. E são 19 kg de torque. Então, porém, esse 19 kg de torque é mais ou menos 3.700 giros. Ou seja, é um motor bom, porém, vai demorar um pouquinho para desenvolver. Diferente do Fiat, diferente do Volkswagen Virtus, né? Que tem 20 kg de torque a 2.000 rpm, né? Então, é um motor bom, porém, já ultrapassado. Então, para você que tem um resultado, vai demorar um pouco. O SEGIS também traz um alto consumo para o carro. Esse carro, por exemplo, ele está fazendo uma média que dentro da cidade é de 7 km por litro. Para ser sido na gasolina. Então, a economia não é um forte dele. Então, ele bebe um pouco mesmo. Porém, é um carro confortável, né? Como qualquer outro Cronos, né? Ele traz um conforto absoluto, né? E nessa versão aqui, como ele é baseado na versão top de linha, traz banco de couro, câmbio automático de 6 velocidades. Traz também regulares de altura do volante, controles de central multimídia e piloto automático. Tudo aqui no volante, ou seja, é um carro bem completo. E você pode comprar um pacote, que ele vai vir com o botão aqui para você dar partida no carro. Vai vir com retrovisor fotocrômico. Vai vir com sensor de chuva. Então, esse pacote vai custar um pouco mais aí de 2.000 reais. Mas é um carro bem confortável. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente testou aqui o kit Cronos HGT, a versão esportivada aí do Cronos. Lembrando que a variação completa, com todos os detalhes do carro, ficha técnica, você vai encontrar lá no nosso site, que é o topmotors.art.br. E você também pode seguir a gente no nosso Instagram, que é o arroba.topmotors.es. A gente vai soltar também um vídeo daqui a pouco com os detalhes do carro. Se você quiser ver os carros detalhes aqui do interior, do exterior. É só você acompanhar o próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, tchau!